Às vezes eu faço um vídeo e eu vou ver algum tempo depois, tá ligado? E eu penso, nossa, meu Deus, esse vídeo tá muito bom, cara. Que delícia! Ou então acontece também ao contrário, eu venho e penso, meu Deus, isso aqui tá péssimo, meu amigo. Horroroso. E eu tenho uma teoria que isso também acontece com jogos. Tipo, os caras tão criando jogos lá e nem imagina que eles tão criando uma jogabilidade genial. Só vai entender isso anos depois. Como aconteceu com o MOBA, por exemplo. É verdade. E hoje a gente vai falar justamente disso nesse vídeo, tá ligado? Alguns jogos de Android que tem mecânicas e jogabilidades geniais pra você testar agora. Então solta esse likezinho aí e vem comigo, hein? E bom, vamos começar com esse jogo aí. Ele tá lá na Play Store, só que ele é pago, tá ligado? Assim, essa é a parte ruim desse vídeo. Vai ter um monte de jogo pago. Não acredito, mano. Mas esse aí é o Uchini Guardians. E como você pode ver, graficamente, ele é bem ruinzinho. Mas, meu amigo, a gente tá falando aqui de jogabilidade, tá ligado? Então no jogo você tem esse caminho que você precisa andar sobre ele, tá ligado? Só que enquanto você tá andando nesse caminho, vai aparecendo vários monstros pra você derrotar. O problema é como você vai fazer isso. Quanto mais monstros você derrota, por exemplo, mais alma você ganha e que você consegue invocar mais heróis. Se não me engano, são quatro heróis que você consegue colocar aí na batalha. E como você pode ver, esse jogo mistura RPG com estratégia. E até mesmo um jogo de Tower Defense, cara. Existem vários heróis diferentes. Você consegue fazer uma comp totalmente ao seu gosto, digamos assim. E eu falo pra você, mano. Esse jogo é simplesmente genial a sua jogabilidade. É muito bom, velho. Esse aí é um daqueles jogos onde você olha assim e fala, não, eu não vou jogar isso aí, mano. Mas acredita em mim, o bagulho é extremamente viciante. E tem uma das mecânicas muito boas, cara. Que é o micro RPG. Bom, a parte interessante é que ele tá de graça e ele é totalmente leve, né, cara? Legal! E bom, no jogo você controla esse bonequinho aí que ele sempre fica no meio da tela, tá ligado? E como você já deve ter notado, porque você é bem inteligente. Você precisa derrotar todo tipo de monstro que chega perto de você. Só que você vai fazendo isso por turnos, como você tá vendo. E cara, acredita em mim, essa jogabilidade é extremamente diferente e bem interessante, velho. Quanto mais difícil o jogo vai ficando, mais você vai vendo que a jogabilidade é boa, tá ligado? E acredita em mim, velho. Ele fica melhor. Tipo, dá pra você colocar ali o seu bonequinho usando um arco que vai pegar uma barreira diferente da espada, tá ligado? E eu falo pra você, esse jogo é simplesmente genial, mano. Bungle é muito bom. Esse jogo aí é bem famoso, mas muita gente não nota que, e sim, cara, ele é bem genial o jeito que ele foi feito, tá ligado? Que é o Evoland. E bom, nesse caso a gente pode falar do Evoland 1 ou do Evoland 2. E bom, o jogo ele é um RPG, como você tá vendo, em pixel, né? É bem feinho até. Realmente! E a grande pegada desse jogo é que ele tem todos os RPGs dele dentro dele. Então, por exemplo, você tem ali desde o Action RPG, onde é literalmente você dando espadadinha ali no monstro. Como você também tem alguns jogos de RPG em turnos. Você tem jogos de RPG tático? Chega em um momento da tela, né? De você vai jogando ali. O jogo fica totalmente em 3D. É como se você fosse evoluindo o jogo. E conforme você fosse evoluindo o jogo, o jogo também evolui em questão de gráficos e em jogabilidade. Muito bom! Tem umas partes lá que ele aparece até um card game, um RPG tático. Ou seja, o jogo é simplesmente genial na sua jogabilidade, cara. Esse é um dos únicos jogos aqui da nossa lista em que ele é online, tá ligado? E ele é um RPG e o seu nome é Alchemy Stars. Bom, tirando todo o RPG dentro do jogo que, assim, é simplesmente genial, como todo outro RPG mobile também, né? Como, por exemplo, você tem gacha, o modo história, tudo isso. Esse jogo diferencia bastante pela sua gameplay, cara. Então, como você tá vendo, você tem esse monte de quadradinho e você só pode andar no quadradinho que você for a primeira vez. Então, por exemplo, tem o quadradinho amarelo, você só pode andar no amarelo. O azul, você só pode andar no azul. Agora eu entendi! E por mais que possa parecer bem bestinha, cara, acredita em mim que em partes mais avançadas do jogo, ou até mesmo em modo PvP, tá ligado? O jogo é literalmente um jogo de xadrez, cara. Porque, assim, você precisa pensar muito bem a sua jogada ali, né? A movimentação que você vai fazer com o seu personagem. E é por isso que esse jogo é um dos mais famosos lá na Ásia. Mano, os caras adoram esse jogo lá, mano. E bom, esse aqui também é um jogo offline, né? E ele é um dos mais desconhecidos aqui da nossa lista, que é o The Light Journey. Bom, o jogo, ele funciona ali no modo história, tá ligado? Ele tem uma história realmente, assim, fenomenal. É até bem emocionante. E no jogo, você vai precisar ajudar essa menininha cega aí a passar ali, a sair do seu país, porque tá acontecendo uma guerra, tá ligado? E bom, qual que é a pegada do jogo e por que eu coloquei ele aqui? Não sei. Como você tá jogando com uma menina cega, essa pegada de você enxergar apenas uma bolinha em volta do seu personagem, cara, isso é simplesmente genial, velho. E fica mais genial ainda como você enxerga as coisas e como você precisa movimentar a menina, tá ligado? Mano, esse jogo é até incrível que ele não seja famoso, porque o bagulho é muito, mas muito bem feito, cara. Esse jogo de Android também, ele é, assim, ele é muito bom, cara, que é o Haki. Bom, nesse jogo, você controla esse ninja aí, que parece um ETzinho. E assim, eu coloquei esse jogo aqui mais pela sua gameplay. Ele é um jogo indie extremamente fluido, cara. Eu acho que, tipo, ele bate de frente, assim, da sua jogabilidade com Dead Cells, por exemplo. O quê? Então vai ter momento ali no jogo onde você vai precisar pular e abaixar e dar dash e jogar a teia lá do Homem-Aranha que ele tem. E eu vou falar pra você, cara, faz tempo, mas faz tempo que eu não vejo um jogo tão bem feito, assim, tão bom, tá ligado? E ele realmente não tem uma jogabilidade bem inovadora, como é a ideia desse vídeo. Mas só pelo fato dele ser um jogo extremamente bem feito, com uma jogabilidade altamente fluida, eu coloquei ele aqui nessa lista. Bom, esse jogo aí, você provavelmente já viu em alguma propaganda, ele tá cheio aí de propaganda desse jogo, que é o Humbler Heroes. E bom, esse jogo, ele se assemelha bastante ao Teeny Guardians, porém, ele é um pouco mais livre. No jogo, você ali vai pegar os heróis que você ganha no Gash, se eu não me engano, e você vai aí pro mundo que precisa destruir tudo. E a grande pegada aqui que eu quero falar é a sua jogabilidade. Ela é muito fácil, muito boa de se jogar no Android e muito inteligente também. Tipo, você precisa pegar carne, madeira, e ao mesmo tempo você precisa matar aí os inimigos. Você precisa evoluir os seus heróis, ao mesmo tempo que você precisa comprar armas e equipamentos. E tudo isso de maneira bem fácil e simples. Ele não é aquele RPG idol que é totalmente chato de jogar, e nem aquele RPG altamente complexo. Ele é bem o meio dos dois, que combinou muito bem, cara. Bom, meus amigos, agora vamos falar de Battle Hearth. E nesse caso, pode ser o Battle Hearth 1 ou 2, ou até tem outro lá que eu esqueci o nome. E bom, nesse jogo é o seguinte, você tem ali alguns heróis que você escolhe, né, no caso. E dá pra você colocar quatro heróis, e como você pode ver, você vai pro campo de batalha ali e enfrentar alguns monstros. O problema é como isso acontece, tá ligado? Por exemplo, você tem a curandeira que, assim, você não pode deixar ninguém encostar nela, senão você perde o jogo. O mago, você precisa manter ele de longe, tá ligado? E você tem um guerreiro, e você precisa ficar ali movimentando muito bem todos os seus bonequinhos, cara. Pra nenhum morrer e pra você perder. E eu não sei nem qual categoria eu encaixaria esse jogo, se fosse no RPG ou no jogo de estratégia. Mas a verdade é que ele é extremamente viciante e muito, mas muito bom mesmo. Esse jogo aí, o pessoal fala que é de um brasileiro. Eu não sei exatamente, mas assim, a sua jogabilidade é fina demais, cara. Ainda mais quando você pega o jeito, tá ligado? Que é o Dandara Trials of Fear. E bom, no jogo você controla essa bonequinha aí, cara, e assim, ela não anda no caso, né? Como você pode ver, ela só vai grudando ali nas partes do mapa, né? As partes branca do mapa. E por mais que isso possa parecer estranho, meu amigo, isso te dá uma liberdade de uma jogabilidade sensacional, cara. No começo do jogo você pode ficar um pouco perdido, tá ligado? Mas depois que você aprende a jogar, aprende a bater e fazer todos os negócios, você fica extremamente viciado. E eu vou falar pra você, é muito satisfatório jogar. Ainda mais quando você faz um combo mirabolante, velho. E bom, vamos no primeiro lugar aqui com o jogo. Esse jogo é aquele jogo que eu fiquei super viciado, tá ligado? E como você pode ver, ele parece ser bem simples e o seu nome é Dagger Hood. E assim, eu posso falar pra você que sim, ele é bem simples, porém, uma mecânica dele chama bastante atenção, que é o negocinho da espada, cara. Ele literalmente vira aquele personagem do Naruto, que eu acho que é o pai do Naruto, o Yamato, que joga a espada e se teleporta pra ela, tá ligado? E meu amigo, essa mecânica dentro do jogo, que você mata ali os inimigos, ela é simplesmente genial e funciona muito bem, cara. Sério, dá pra você ficar horas e horas fazendo isso dentro do jogo, porque é uma das melhores partes do jogo, mano. E eu simplesmente adoro quando o jogo parece ser nada, igual esse aí, mas tem uma jogabilidade muito boa. Bom, meus parças, então é isso aí, 10 jogos de extrema jogabilidade boa, tá ligado? De você jogar aqueles jogos que você realmente não vai se arrepender se você baixar ou comprar algum desses aqui. Eles são inovadores, totalmente inovadores? Eu acho que não, mas assim, eles se destacam bastante e isso é o principal ponto, tá ligado? Mas coloca aí pra mim qual desses jogos mais chamou sua atenção e você vai colocar no seu celular, porque infelizmente eu tô indo nessa, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí